As comissões especiais, presidentes, enfim, quem é das escolas, da direção das escolas que pode acompanhar ao vivo a apuração por lá. Nota 9.9, mancha verde, nota 10, tom maior, nota 9.9, unidos de Vila Maria. Nota 10, acadêmicos do Tatuapé. 6h24 pelo Olhar de Brasília, toda essa emoção que você vê aí, é da mancha verde, é a campeã do Carnaval de São Paulo, acaba portanto aí de sair a decisão com base nas notas que estão sendo dadas ainda. A mancha verde consegue abrir distância suficiente das concorrentes para se consagrar a campeã do Carnaval de São Paulo 2022. Está aí para você ao vivo a imagem do A&B. Vamos com o William Cury, que está lá. O William Cury acompanha portanto aí o presidente da mancha, enfim, toda a diretoria da escola. Vai que é tua, Cury. Trale, a gente está exatamente ao lado da diretoria da mancha verde, o presidente Paulo Cerdan falando agora. Vamos tentar escutar o que o presidente da mancha diz após o segundo título da história da escola, o primeiro foi em 2019. Agradecer a Guilherme Arantes, Guilherme liberou para que a gente usasse a música.